Salve, salve galera, aqui é o House, e bem vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube, bora jogar? Hoje é o dia galera, hoje finalmente vamos entrar na organização secreta do prefeito, ele já me chamou, tá me esperando lá no bar, bora lá galera, vamos colar no bar pra ver o que que vai rolar dessa fita aí, mano, o prefeito já tá esperando, partiu galera! Boa noite Sr. House! Fala seu prefeito, bom? Não, como é que você tá meu querido? Ah, eu tô levando a vida né, sabe como que é né? Ô, eu queria dar uma coisa contigo House, é aquela encomenda que eu tinha te pedido ontem, eu pra trás, ela tá pronta? Prontíssima, você pode mostrar agora? Com certeza, vem cá prefeito, ó, todos os conexões, os quatro pontos que o prefeito pediu, só que é o seguinte, todos os lugares pra entrar aqui, eles não tem água, são tampas de bueiro sem água, ok? E só dá pra entrar por fora, quem tem a chave. A chave, boa House, posso entrar? Pode. Aí ó. Oh, 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 oh. Ah, se tudo der certo House, isso vai ser perfeito. Meu... Meu amigo! Caraca, ficou muito bom, véi! Ainda bem que o prefeito gostou. Caraca, que animal House, tô doido. Tá, peraí, calma lá, os acessos estão pra onde? Ó, a gente fez quatro, justamente pra confundir os nossos inimigos. Esse aqui tá fechado, mas tem coisa que vai rolar mais pra trás dele. Aqui tem uma das conexões principais, que vai dar em um daqueles quatro, em dois daqueles quatro pontos que o prefeito pediu. Lá daquele outro lado não tem nada, que só tem aquela porta que vai dar em um brinquedo específico de uma pessoa específica, que a gente vai usar em um dia específico. E aqui vai dar nos outros dois pontos que faltam. Ok, e a saída? Onde é a saída? Me segue aí, prefeito. Aqui, ó, esse lugar aqui vai dar do lado do restaurante do LG, aquele Maritim. Ok. Ali vai dar no prédio do Pedrux. Tá. Exatamente do lado. Lá em cima, mas do ladinho. E pra cá pro fundo tá a saída de emergência que o prefeito pediu, ó. Uh, inclusive até pegou efeito do oceano, ó. Perfeito, acho que é aqui mesmo. É aqui, ó. Temos a opção de subir pela escada ou pela queda d'água. E lá em cima você sai pro Topsini. Cara, eu quero muito ver isso aqui com meus próprios olhos. Cara, ficou muito, muito bom. Perfeito, Raul. Aê. Ah, o prefeito pediu, tem que fazer uma coisa, no mínimo, outro nível, né? Boa, Raul. É disso aí que eu tô falando. Inclusive, deixa eu só fazer uma paradinha aqui em cima. Certo. É, eu preciso falar uma parada contigo mais séria. Certo. Eu preciso que você me encontre na frente do pédio do Pedrux. Ah, anoitecer. Demorou? Tá, beleza. Perfeito. Valeu, Raul. Calou, prefeito. Ah, acordou, né? Tava dormindo aí no meio da rua, velho. Qual foi, delegadão? Delegadão? Caramba, sai fora. Esse negócio de delegadão. Ô, tu sabe aqui na delegacia, velho. Preciso falar contigo. Delegacia tá bonita, hein? É o seguinte... Ah, ô, não vem me elogiando, não, que eu vou falar agora um negócio contigo. Ixi. Tem quantos diamantes aí? E eu? É, tem quantos diamantes aí, mano? Por que você tá perguntando isso? Ó, tu vai ser basicamente obrigado a estar tirando identidade aqui na cidade, mano. E a primeira via da identidade é cinco diamantes. Vai pegar de cinco diamantes, mano. Senão, tu vai ser preso, velho. Caraca, mano. Vai ser obrigado agora, mano. Mas é muito caro. Cinco diamantes com uma identidade que não serve pra nada. Não, que não serve pra nada. Tu tá afim de ser preso? Eu vou chegar em ti e vou dizer, ó, cadê? É, Ned House. Cadê a identidade? Eu vou te prender. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Já peguei já. Tá aqui, ó. Ô, nem vem. Nem vem, safado. Pode devolver tudo mais diamantes. Você é doido deixar esse diamante aí, velho? Guarda no meio do chat. Cara, roubando meus diamantes, velho. Caraca, o tridente do delegadão. Eu não tenho um desse, cara. Um dia eu vou ter um desse, filho. Você vai ver. Você vai me respeitar. Será? Mas, ó, olha o que eu tenho aqui, ó. A rosquinha do... Deixa eu ver. Não, não, não. Bora negociar. Bora negociar, velho. Não, bora fazer o seguinte. Tu me paga dois, Dima. Tá. E tu me joga... Tem quantas rosquinhas aí? Tenho doze. Tenho doze rosquinhas. Só doze. Duvido que só tem doze. Não, tem outros doces. Tem outros doces. Eu fiz uma encomenda. Faz uma encomenda aí, ó. É cheio de doces. Deixa eu ver. Caraca, ó. Me dá seis dessa de morango e me dá seis de chocolate e a gente deixa por dois diamantes. Tá, 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 tá. Já é liso, beleza. Aí, ó. Rosquinha de morango e rosquinha de chocolate. Perfeito, perfeito, então. Pago na hora aí, ó. Ó, é bom que tu não... Ah, é bom que tu não é naquela loteira. Não sou, fiô, fiô. Eu sou do time do prefeito aqui. Você acha que eu vou andar fora da lei? Hum, acho que eu mesmo. Não sou nada, não sou nada. Que isso, cara. Então, ó, chega junto aí. Chega junto. Eu sei que a gente vai tirar agora a tua foto pra gente poder botar na identidade. Nossa, que da hora, é mesmo? É, pô. Cadê onde que eu fico? É, aqui, ó. Na parede branca aqui, isso. Olhando pra mim. Por favor, tire tudo da mão e tire acessórios. Isso. Aí. Ó, fica um pouquinho mais reto aqui pra cá. Fica... Isso. Vem um pouquinho pra frente, um pouquinho pra frente. Ó, isso, ó. Perfeito. Perfeito. Peraí, peraí que eu vou tirar a foto. Pronto, mano. Aê, God, God. E já saí na hora, mãe. Já saí na hora, mano. É, velho. Saí na hora? Como assim? Exato, ó. O pendrive já tá até aqui, velho. Já mandei pro pendrive. Esse pendrive aqui tem em bluetooth, tá ligado? Caraca, que da hora. Nossa, volta pra nós. Peraí, deixa eu dar um corte aqui. Imagina a edição aqui, ó. A magia do cinema. Ó, seguinte, beleza? A gente tá preparado? Tô. Eu espero que tu não tenha feito careta, mano. Porque senão vai ficar... A primeira via fica do jeito que tá. Ó, vamos lá. Três, dois, um. Ó, ó. Ó. Cara, veio pra mim. Ficou a tua cara, Raul. É mesmo? É mesmo? Que da hora. Se liga aí, ó. Se liga aí. Caraca, caraca. Ficou top a foto? Caraca. Eu não consigo ver direito. Não consegue ver direito a foto, velho. Deixa eu colocar aqui no... Ah, pô, tem um aqui. Aí, ó. Que que dá pra isso? Aí, ó. Que da hora. Igualzinho, mano. Caraca, que irado, Foca. Igualzinho, mano. Ficou igualzinho. Eu acho que tu piscou numa hora e ficou meio estranho a foto. É, aquele ali é que deu uma conselheirinha no dedão do pé. Aí, ó. Tá excelente. Adorei, adorei. Tá excelente? Adorei. Ah, tô perfeito, mano. Nossa, cara. Nossa, gostei muito, velho. Eu tenho... Vou dar a cola na mão, assim, ó. Tá aqui o meu cachorro. Meu nome é Paraíba. Tá aqui minha entidade. Não, tu pode falar assim, ó. Tá aqui. Eu sou residente de top em sítio. Eu sou da top, filho. Valeu a pena, velho. Valeu a pena, velho. Agora eu sou um homem registrado, rapaz. Ninguém mexe comigo. Agora sim, pô. Agora eu já posso entrar nas festas e comprar bebida. Exato. Mas pera aí, tu é o dono do bar, velho. Pra quê? É verdade. Agora que eu levei. Não vai ver essa identidade, velho. Tu pode ser ele tu mesmo, velho. É verdade. Essa é só pra quem tem mais de 30 anos, hein. Agora, quando a gente for lá naquela locadora, a dona da locadora não vai mandar ela sair daquela sessão de filmes adultos mais. Nossa, fala tu quer agora. Não, não, velho. Obrigado, delegado. O cara já vai estrear a identidade dele lá, ó. Falou. Obrigado, delegado. Tamo junto. Opa. Opa, boa noite. Boa noite, senhor Haas. Ó, primeiramente, eu gostaria de te avisar aqui, Haas, que... Certo. Na verdade, eu gostaria de agradecer a você por todos os serviços que você tem prestado ao nosso governo. Você sabe que você é uma pessoa extremamente respeitada. E assim, seria incrível ter você do meu lado nesse exato momento. Vem comigo. Haas, eu acho que você não sabe exatamente o porquê a gente tá aqui, mas... Você deve ter percebido que, de uns tempos pra cá, desde a época em que eu te pedi o tridente, algumas coisas andam acontecendo pela cidade, né? É, algumas pessoas têm um comportamento esquisito, diferente. Parece que tá acontecendo alguma coisa por baixo dos panos. Então, ó, o mais importante é que, assim como eu, eu tenho certeza que você não gosta dos malfeitores da cidade. Coelho Dourado, Vingador Mascarado, LGG, os bigodes, as Craft Girls. Você não concorda comigo que esse tipo de organização tem que acabar? Ah, seu prefeito, esse povo aí é muito larápio, muito anarquista. Eu não curto, não. Eu gosto das coisas tudo certinho, tudo arrumadinho. Então, Raul, é exatamente por isso que eu te trouxe aqui e te pedi todos esses favores. Nós, do governo da cidade, estamos fundando a organização PSAI. A organização PSAI, ela tem pessoas que querem os mesmos objetivos. E eu acredito que, assim como eu, você também quer esses objetivos, né? Claro, com certeza. Eu tô do lado do prefeito. Então, Raul, então vem comigo. Pega a pérola aqui. Venha comigo até esse canto normal aqui. Apenas um canto normal. Mira a pérola bem na bordinha da lâmpada e joga. Ih, caramba, que negócio engenhoso, prefeito. É só jogar no cantinho que você consegue, foi? Cheguei, consegui. É habilidade, né? O prefeito é um atleta, pô. Não dá, não. Raul, bem-vindo às instalações secretas da organização PSAI. Me siga. Eu nunca vim nesse prédio. Eu sempre vi ele de lá do Moise. Eu nunca tinha vindo. Tá certo, vem comigo. Eita! Raul, essa aqui é a nossa sala de convocações da PSAI. Eu preciso convocar uma pessoa aqui pra ajudar a gente nessa missão. Pedrux, onde é que você tá? Caraca, que da hora. Desce por aqui. Véi, você tem que parar com essa mania de fazer reunião à noite, véi. Logo o meu horário te sonda a beleza, véi. Você tá doido. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. A gente já tá próximo de conseguir todo mundo do nosso lado, Pedrux. Ai, tá bom. Vem comigo, vem comigo, gente. Vamos lá. E aí, Raul, tudo bom? Peraí, peraí. Você tem notícia do Bruninho? Hã? Tem notícia do Bruninho? Ah, ele tá lá em cima já, eu acho. Ele vive ali, mano. Ah, então beleza, então beleza. Raul, bem-vindo à sala de reuniões da organização PSAI. Nossa, você tá do lado do Bruninho, do Pedrux. Oi, o que aconteceu com o Bruninho? Ah, é verdade. É o seguinte, eu tava testando algumas coisas no meu laboratório e sem querer eu dei uma pílula de encolhimento pra ele. Mas, Bruninho, você tá bem, cara? Tô bem, cara. Vamos continuar com essa reunião aí, mano. Ok, ok, ok. Raul, hoje, como eu disse, é a sua inicialização da organização PSAI. Nós temos grandes planos pela cidade e a gente busca a paz da população. Hoje, Raul, eu vou te entregar o seu tridente, o nosso símbolo da organização. Ah, que legal. Tá bem familiarizado com esse símbolo. Ah, era pra isso a encomenda do prefeito? É, exatamente. Raul, assunto sério agora. Assim como um tridente que carrega o encantamento de lealdade, você jura ser leal à organização PSAI, correr até os seus objetivos, alcançá-los e depois retornar ao grupo? Ah, com certeza, prefeito. Eu tô aqui porque devem é. É isso então, Raul. A partir de hoje, eu te nomeio oficialmente um membro da organização PSAI. É pra ser que o prefeito ia bater em mim. Bom, muito obrigado, prefeito. Que eu... Muito obrigado também ao Pedrux por me receber, ao Bruninho. Eu vou fazer de tudo pra honrar esse tridente e ser um membro exemplar da PSAI. É isso aí, Raul. Raul, em breve eu te dou mais notícias do que a gente tá programando. A gente tem muita coisa pra correr atrás, mas pode ficar tranquilo que no devido tempo as coisas vão se encaixar. A partir de agora, Raul, você não pode abrir o bico pra nada. Absolutamente nada, ok? Ok. Pode deixar que eu vou ser muito, muito útil, muito leal à organização. É isso, Raul. Demorou, mano. Se precisar, você sabe onde me encontrar, né? Tá. Posso ir embora agora? É por aqui, vem pra cá. Valeu, Cotoco. De nada, mano. Boa noite, vamos junto. Boa noite, Raul. E é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vocês viram aí, a gente finalmente entrou na PSAI. Somos membros honorários da PSAI. Tô muito feliz, galera, que eu consegui entrar na organização do nosso prefeito. E agora, o negócio é o seguinte. Agora, as coisas mudaram. Tá ligado, agora as coisas mudaram. Agora a gente tem um propósito. Então, tudo que o nosso prefeito pensar em executar, a gente vai tá lá pra ajudar. Certo? Agora, nós somos full PSAI o tempo todo. Tá isso. Espero que vocês tenham gostado da minha decisão de eu ter entrado na PSAI e de ter conseguido. Espero que vocês tenham gostado do time que eu escolhi. E é nóis, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu. Tchau, tchau.